Zeca, 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 a DJ que tá tocando O quê, o quê? O quê, o quê? Essa é a tropa de campos, tá no pique, Lobo Mau O Zé acaba de comer Aprenda a respeitar o homem Tira o olho do JK do YouTube, porque ele é merda Vocês estão curtindo o baile de São Zupão da Barra Sejam bem-vindos ao Baile da Praia Uma galagem nós monitora, nós também pintar cabelo As novinha tudo olha, que que é isso? Preto, nós é preto, exigente, comendo melhores clientes Muito ouro no pescoço, nós tem ouro até no tempo Nós tem dinheiro no bolso, nós tem dinheiro na ponta Nós tem fuzil camuflado, nós monta, nós desmonta Nós tem fuzil camuflado, nós monta, nós desmonta Nós tem fuzil camuflado, nós monta, nós desmonta Ai, tenta pro pai, por ser matou, tá demais Tchururururu, tchurururu, vai Tenta pro pai, por ser matou, tá demais Tchurururu, tchurururu Puxa, me perguntar se esse teu coração tem dono Se não tem até o que dá bandido ou abatono Pra te ver sentando, pra te ver jogando Se tá gostoso em que eu pego a pose de malandro Jogando, jogando, jogando Puxa, me perguntar se esse teu coração tem dono Puxa, me perguntar se esse teu coração tem dono Puxa, me perguntar se esse teu coração tem dono Puxa, me perguntar se esse teu coração tem dono Puxa, me perguntar se esse teu coração tem dono Puxa, me perguntar se esse teu coração tem dono Puxa, me perguntar se esse teu coração tem dono Puxa, me perguntar se esse teu coração tem dono Puxa, me perguntar se esse teu coração tem dono Puxa, me perguntar se esse teu coração tem dono Puxa, me perguntar se esse teu coração tem dono É o seu pra namorar Zeca, 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 Zeca a DJ que tá tocando O que, o que? O que, o que? O que, o que? O que, o que, o que? O Zé acaba de comer Aprenda a respeitar o homem Vocês estão curtindo O baile de São Zupão da barra Sejam bem-vindos ao Baile da Praia Uma galagem nós monitora, nós também pintamos cabelo As novinhas tudo olha, que que é isso? Preto, nós é preto, exigente, comemos melhores clientes Muito ouro no pescoço, nós tem ouro até no tempo Nós tem dinheiro no bolso, nós tem dinheiro na conta Nós tem fuzil camuflado, nós monta, nós desmonta Nós tem fuzil camuflado, nós monta, nós desmonta Nós tem fuzil, 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 fuzil camuflado, nós monta, nós desmonta Vai, senta pro pai, por ser matou, tá demais Tchururururu, vai, senta pro pai, por ser matou, tá demais Tchururururu, tchurururu, vai Você não tá, só me perguntar se esse teu coração tem dono Se não tem a terra, quem dá pra te dou, amadono Pra te ver sentando, pra te ver jocando Cê tá gostoso que eu perco a pose de malandro Jocando, que santo, que santo, que santo Só que de bom, minha dona, que ela fez comigo Desceu pra bandido, sem medo de se apaixonar Na cama, eu vou pela chama, com esse pepinha Pra te ver jocando, que ela fez comigo Desceu pra bandido, sem medo de se apaixonar Na cama, eu vou pela chama, com esse pepinha Desceu pra bandido, sem medo de se apaixonar Desceu pra bandido, sem medo de se apaixonar Desceu pra bandido, sem medo de se apaixonar